Graças e paz, tudo bom com vocês? Tudo bem? Graças e paz para aquele que nos acompanha através da TV Rica, nos mais diversos lugares. Uma satisfação estar aqui nesta noite pregando e partilhando um pouco. E como pai da casa, eu quero falar como pai nesta noite. Em função de tantas experiências vividas, de tantas coisas que acontecem, falar que vale a pena. Falar que vale a pena. Servir a esse Deus. Levar esse Deus, a obra de Cristo a tantos lugares, onde nós passamos, enfrentar cada desafio, vale a pena. Ao longo aí de setenta anos, falar que não tem nada para se arrepender daquilo que fez para o Senhor. Não se arrepender de nenhuma palavra, nem de nenhuma atitude, nem de nenhum serviço. Nem tampouco de nenhuma viagem. Porque sempre vale a pena. Então, hoje à noite, nós vamos falar um pouco sobre isso. O despertar. O despertar é entender que vale a pena. Amém? Antes de entrar propriamente na palavra, eu quero falar um pouquinho... Vou dar primeiro. Um texto aqui de 1 Samuel 30. 1 Samuel capítulo 30, os versos 18 e 19. Uma experiência de Davi. Aonde o seu povo foi atacado, onde as mulheres e os filhos foram levados, o gado foi levado, saquearam toda a sua casa. E ele passa nesse ambiente, uma situação difícil. As pessoas falavam em apedrejá-lo. As pessoas queriam abandoná-lo. As pessoas achavam que ele era o culpado de ter acontecido. E Davi, vai atrás dos amalequitas, segundo os historiadores, Davi percorreu em torno de 120 quilômetros a pé. Porque Deus falou para ele, vai e você vai recuperar tudo o que foi levado. E Davi foi, e alcançou, e venceu, e tomou tudo o que o inimigo havia levado. E daí diz assim o texto. Assim, no verso 18, recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas duas mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que foi, nada que os amalequitas lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. E daí lá no outro versículo, mostra a insatisfação de algumas pessoas que foram com Davi. Porque quando Davi foi, 300 pessoas ficaram na beira do ribeiro, de Bezor. Então, quando Davi recupera tudo, qual era o pensamento das pessoas? Não vamos apenas devolver a eles, as mulheres e os filhos. Os depojos, o ouro, os gados, tudo vai ficar para nós, o que nós vamos buscar. E daí Davi faz, não, nós vamos devolver tudo para todos. Então Davi diz, valeu a pena, valeu a pena, perseguir os inimigos e recobrar tudo o que foi tomado para todos. Davi diz, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Estamos, Pai, nesse culto de gratidão. Estamos, Pai, nesse culto de adoração. E que nós queremos, Pai, como igreja, em unidade, dizer que valeu a pena, tem valido a pena, cada dia vivido na tua presença. Em que o Senhor tem nos sustentado, em que o Senhor tem nos alimentado, pelo que o Senhor tem nos levado para um caminho correto, direito. Onde, Pai, nós podemos servir as pessoas e manifestar do teu amor. Pai, valeu a pena, valeu a pena, vai continuar valendo a pena por todos os dias em que nós estivermos na tua presença. Obrigado, Pai, tudo aquilo que o Senhor está construindo. Obrigado, Pai, porque as Suas palavras se cumprem. Muitas vezes não percebemos, Pai, porque elas se cumprem, às vezes, debaixo de um silêncio ou sem grande alarde. Mas o Senhor tem feito cumprir nesta casa, todas as palavras que o Senhor liberou sobre nós, em nome de Jesus. Pai, me rendo a Ti. Me rendo a Ti, Pai. Eu só quero ser apenas um mensageiro da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje, ontem eu fui para São Paulo, fui participar de um movimento chamado Movimento Day, já o segundo ano que eles estão se reunindo, para transformar a cidade de São Paulo. E é impressionante a quantidade de gente, de empresários, de pastores, de líderes, de associações, que estão fazendo parte desse movimento. E nós fomos convidados para isso, desde o primeiro, ontem, nós estávamos lá também, ficamos lá das nove às quatro da tarde, sentadinho, sem almoçar. Não é só liberar as quatro, serviram lá um coffee break, por volta de dez e meia, e fomos até as quatro horas da tarde. Mais interessante é a quantidade de conexões que o Senhor preparou naquele ambiente. A quantidade de respostas que eu trouxe para algumas pessoas, a partir do dia de ontem. E o Senhor tem nos colocado nesse ambiente. O Paulo Oliveira estava lá. Ele é um dos fundadores da Bolsa do Futuro, da Bolsa de Cereais, o Bolsa do Futuro. Estava lá o comandante, o presidente dos PMs de Cristo, que tem uma obra fantástica. Porque assim vai, pessoas que estão envolvidas nos bairros violentos de São Paulo, trabalhando, evangelizando. Então foi muito especial o dia de ontem, poder estar naquele ambiente. Foi comigo o pastor Hilton e o pastor Adalberto. A outra coisa também, queria colocar-se o banner da Escola de Governo. Só o banner, isto. É uma palavra do Senhor, que as nações viriam a esta casa. Quem se lembra disso? Pouca gente. Mas o Senhor disse, as nações virão a esta casa. E esta escola de governo, é uma amostra daquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Então nós temos ali a ministra Damares, que é de Brasília. Tem o Jim Garlow, que é dos Estados Unidos. O Steve McDowell, que é também americano. O Ricardo Wagner, que é gaúcho. O Luciano, que é o presidente latino-americano. Como que chama, Zé? Da corte latino-americana. O parlamento latino-americano, ele cuida de políticos de toda a América Latina, através do parlamento. Ele é argentino. A Catarina Ding é filha de chinês, está nos Estados Unidos. O Marco Belayles, ele é da África do Sul. O Geraldo Amarilha é ministro no Uruguai. O Marcelo Dias, também é o Rodrigo Tapa, é chileno. O Marco Scott é do Paraná. Percorre muitas nações. E o apóstolo L está ali por engano. Por um descuido. Está lá o apóstolo L, que vai ter a oportunidade de estar ministrando nesse evento. Então, o que eu queria que vocês entendessem, esse evento, nós não fizemos nenhum esforço para que ele viesse aqui. Isso aqui, o Rodrigo Tapa, que nós conhecemos, que trabalha, ele falou se poderia fazer isso na nossa casa. Ele perguntou se podia fazer isso na terra dos adoradores. E nós estamos ajudando. Toda despesa é dele. Ele está bancando todo esse evento. Nada disso. Só esse uauzinho. Que coisa tremenda. Deus está cumprindo algo que ele diz na sua cara. Você não está vendo. Você não percebe a obra que o Senhor está fazendo nesse lugar. Daí custa 300 reais. Olha, o nosso povo lá não tem condição. É pobre. Nós somos sofridos. Reduz para a gente o valor da entrada. E ele reduziu para 150 reais. E eu quero ver quantas pessoas da casa vão estar participando dessa escola. Quem vai fazer um esforço? Quem vai validar aquilo que o Senhor está fazendo? A sua presença fala assim, Senhor, eu estou validando a palavra que o Senhor liberou sobre esta casa. Amém? Entenderam bem? É um pai falando. Não estou vendendo nada, não estou querendo nada. Eu apenas estou falando que Deus está cumprindo nesta casa aquilo que ele falou. Daí ontem, também, este fim de semana, esteve no Rio de Janeiro. O apóstolo Cristiano, a Leila, a profeta Camila e o Júnior, o Alain e a Fernanda, a Mestre Andréia, Foram para São Paulo, para o Rio, para lá numa igreja, para mais de 400 pastores. Nada de ter um sorriso em vocês. Foram ministrar para 400 pastores sobre os cinco ministérios que nós vivemos nesse lugar. A maioria deles nunca ouviram falar nisso no Rio. O bispo Andréia veio aqui, líder de uma grande igreja, conheceu, está vendo a nossa movimentação e nos chamou para estar lá, ministrando uma conferência sobre os cinco ministérios. Também, na quarta-feira, nós estivemos em Santos, na cidade de Santos, a convite do Conselho de Pastores, da cidade de Santos, que eles querem fazer lá um trabalho que nós estamos falando aqui sobre o governo. E eles ficaram tão impactados que eles querem reunir os nove presidentes de conselhos da Baixada Santista para ouvir a mensagem que nós estamos recebendo para ministrar com eles a respeito disso. Principalmente a pastora Zelinda e a Irene Esquilat. Amém! E nós estamos andando, nós não paramos. Estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Está valendo a pena? Está valendo a pena. Às vezes cansa, às vezes cansa. Mas o cansaço a gente cura com seis horas de sono. E vai dormindo no carro, e acorda no carro, e vai, mas vale a pena. A vida da gente tem um sabor quando nós entendemos que vale a pena servir a Deus. A pastora Isildinha testemunha disso, não para. Também um dia estava em São Paulo, outro dia foi para Campinas, o Atilano estava lá nos Gideões, né? Estava lá, e a Andréia foi para Brasília outro dia. E não para, esse povo dessa casa está se movimentando. Por quê? Porque nós validamos com a nossa vida aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém! E em virtude da palavra profética, agora já entrando na palavra, em virtude da palavra profética desse ano, conexão para servir a avançar. Eu tenho vivido um tempo muito especial nessa palavra. De conexões, conhecer pessoas que nunca eu imaginei. Outra coisa que aconteceu. Quem se lembra do Matéria, né? O Matéria é um homem também de projeção internacional. Ele escreveu na revista apostólica. E ele mandou para nós aqui revisarmos a revista dele, para nós darmos palpite na revista dele. E nós seremos responsáveis pela distribuição dessa revista online para todo o Brasil. Quem até revisou foi a Ju Prado. Cadê a Ju? Faltou culto hoje? Está dando aula. Então, veja como Deus está trabalhando a nosso favor. Veja o que Deus está fazendo, o que Deus está trazendo. Embora isso tenha exercido, eu não sei se posso chamar de sacrifício ou de um esforço violento. Hoje, na pregação do pastor Hugo pela manhã, foi muito forte. E no final, ele exibiu o filme que diz assim, faça valer a pena. Que é a história do soldado Ryan. Quem se lembra da história do soldado Ryan? Um dos soldados... Um dos soldados que foram buscar o soldado Ryan, na verdade foi um pelotão. Foi morrendo um monte de gente. E tem uma cena final, que um soldado tinha sido atingido, antes de morrer, ele falou para o soldado Ryan. Faça valer o sacrifício que foi feito por você. E morreu na frente dele. Quem sobreviveu apenas foi o soldado Ryan. Morreram por causa dele. E ele fala, faça valer o nosso sacrifício. O trabalho, o desafio, colocar a vida em risco. E eram dois filhos, o alto comando do exército, se reuniram e foram lá. Mas vale a pena. A história do povo de Deus é desse jeito. A nossa história é feita de pessoas que fizeram valer a pena. De pessoas que saíram da sua zona de conforto. De pessoas que deram a sua vida. Tanto é que o capítulo 11, Hebreus, fala dos heróis da fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés e tantos outros mais. Que cumpriram o seu papel e não chegaram na sua promessa. Porque para Deus é mais importante o processo do que o resultado final. Nós temos experimentado isso nessa casa. Nós temos entrado em desafios. Nós temos entrado em lutas. Nós temos entrado em situações. Que ainda nós não vimos a promessa acontecer. Ainda não chegou o grande dia. Estou vendo aqui a Aline balançando a cabeça para mim. Porque ela está na Argentina fazendo faculdade de medicina. Por um ideal, por uma visão, por um envio. Mas vai valer a pena, Arine. Daqui uns dias você está com esse diploma na mão. E milhares de pessoas vão passar pela sua mão. Porque o manto da ciência vem. Isso é fazer valer a pena. Vale a pena. Vale a pena. O processo deles foi vencedor, alcançado. E muitos continuam alcançando. Quando você olha para a história de José. Que coisa tremenda a história de José. Tudo começa a partir de um sonho. Hoje o que as pessoas menos têm é sonho. Quem aqui tem um sonho? Quem aqui tem um sonho? Tem gente que não tem sonho. Muita gente não tem sonho. Uma vida seca. Uma vida sem perspectiva. Uma vida sem direção. Apenas vivendo cada dia. Sem ter uma preocupação com a sociedade. Sem ter uma preocupação daquilo que está acontecendo. Sem ter uma preocupação com os jovens. Sem ter uma preocupação com a política. Sem ter uma preocupação com os meios de comunicação. Nós precisamos. Eu quero despertar vocês para um grande sonho. Porque vocês são o sonho de Deus. Deus nos trata dessa forma. Deus nos trata dessa forma. Deus nos chama desse jeito. Os meus sonhadores. Que realizam os meus sonhos. Não estamos correndo atrás do nosso interesse próprio. Não estamos. Não estamos. Nós estamos atrás de cumprir aquilo que Deus nos chamou. Mas você olha para José. Dos doze irmãos. Ele foi o único que teve um sonho. Dos doze. Ele foi o único que teve um sonho. O pai já tinha dado uma capa para ele. E ele teve um sonho. Que todos iam se dobrar diante dele. Ele teve um sonho de governo. Ele teve um sonho que ele ia governar. Ele teve um sonho que ia ser respeitado. E o que acontece? Os seus irmãos vendem. Mente para o pai. Diz que José havia morrido. Por vinte anos ficou distante. Por vinte anos. Mas José nunca desistiu. José foi vendido como escravo. Foi trabalhar na casa do Potifar. E valeu José ter ido trabalhar na casa. Valeu a pena. Diga comigo. Valeu a pena? Porque ele se tornou o homem de confiança do Potifar. Daí aconteceu o que aconteceu. Uma mentira. Uma intriga. Uma fofoca. Uma mulher destemperada que queria agarrar José. José não queria ser agarrado por ela. E faz ele. Vai preso. Fica preso. Vai para o cárcere. Mas no cárcere. José fez valer a pena. Porque ele aconselhou. Ele pôs ordem no barraco. Ele na cadeia. Ele servia a todos. Ele desvendava o sonho das pessoas. Ele não estava na cadeia mal dizendo. Ele não estava xingando. Ele não estava nada. Ele estava entendendo. Um processo de Deus. Em cada etapa do processo de Deus na vida dele. Ele foi falando. Valeu a pena. Valeu a pena. Até que o faraó chama. Ele desvenda o sonho. E ele se torna o segundo homem do Egito. E a administração dele do Egito foi impecável. Foi impecável. Ele resolveu o problema econômico. Ele desvendeu os tempos. Para o Egito. E no fim da história dele. Está lá em Gênesis. No finalzinho. Lá de Gênesis. Gênesis 50. Capítulo 50. Versos 20 e 21. Se você quiser abrir comigo. Olha o que José fez. Com os irmãos dele. Porque os irmãos dele estavam. O pai morreu. E eles estavam com medo. O que José vai fazer da gente agora? Ele é autoridade. E o pai morreu. Daí ele fala assim. Vós na verdade. Intentaste o mal. Contra mim. Porém. Deus o tornou em bem. Para fazer como se vê nesse dia. Para conservar. Muita. Gente. Com vida. Agora portanto. Não tem mais. Eu vos sustentarei. A vós. E os vossos. Filhos. Assim. Consolou. E lhes falou. Ao coração. José disse. Valeu a pena. Vocês terem me vendido. Vendeu a pena. Vocês me tirarem de perto do meu pai. Valeu a pena eu ser preso. Valeu a pena eu ir diante do faraó. Mas hoje vocês podem. Vão ser sustentado comigo. Valeu a pena. Valeu a pena. As nossas conquistas. As nossas conquistas. Tem que chegar na vida das pessoas. Nós precisamos validar aquilo que Deus tem. Nós precisamos validar a importância de um bom casamento. Nós precisamos validar o que significa a corte nesta casa. Quanto a luta. Quanto desafio. Para que as pessoas entendam. Para que as pessoas entendam qual é o processo de Deus. Pergunte para as pessoas que casaram debaixo desse trabalho. Se valeu a pena. Se valeu a pena. Tem alguém aqui que casou debaixo da corte. Que fez corte. Quem tem aqui. Responda para mim. Valeu a pena. Valeu a pena. Esperar. Valeu a pena não beijar. Valeu a pena não transar. Valeu a pena não ficar se esfregando. Valeu a pena não dando espetáculo para os outros. Valeu a pena esperar um tempo. Valeu a pena cumprir o propósito de Deus na sua vida. Valeu a pena. Valeu a pena ensinar os filhos debaixo dessa educação. Quantos pais empurrando os filhos. Preocupado com os filhos. Tem que namorar. Tem que abraçar. Tem que beijar. Não. Não tem. Porque isso vai valer a pena. Isto vai valer a pena. Vocês podem perguntar para quem está nessa posição. Quem sabe esperar. Aquilo que Deus tem. Aquilo que Deus tem. José venceu. José venceu. Outra pessoa que no fim falou valeu a pena. Moisés. 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 Ele no capítulo 2. No capítulo 2. Versos 11 e 12. Moisés estava sossegado. Moisés. Ele estava sossegado. Moisés. Moisés estava sossegado. Moisés estava sossegado. Vivendo na casa do faraó. Foi criado ali. Era um general. Estava bem na fita. e daí Moisés entra numa briga que não era dele ele entra numa briga tinha dois egípcios dois irmãos e ele vai e mata um egípcio e esconde o corpo livrou um irmão no outro dia dois irmãos brigando ele vai lá e separa o que os irmãos que estavam brigando que eram irmãos de fé dele irmãos de povo dele falam você não vai fazer com a gente o que você fez com outros você não vai fazer com ele o que você, com a gente que você fez você matou e isso chega no ouvido de faraó isso interrompe a vida de Moisés Moisés foge e fica quarenta anos fica quarenta anos quieto escondido no seu canto até que Deus resolve falar com ele está no verso 3 no verso 2 capítulo 3 verso 2 apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça Moisés Moisés olhou e viu a sarça ardia no fogo mas a sarça não se consumia apareceu um anjo do Senhor hoje ainda continua aparecendo o anjo do Senhor você crê? aqui na escola de profeta está cheio de anjo hoje hoje Deus ainda está falando com as pessoas olha eu tenho isso para a sua vida larga tudo acerta seu passo Deus quer ter uma conversa com você Deus tem um chamado para você mas Moisés estava numa zona de conforto ele já havia superado o trauma de ter matado não foi preso não aconteceu nada e daí Deus vem e começa a falar com ele e Moisés começa com uma série de desculpas se fazendo fraco quantas pessoas na igreja se faz de fraco quantas pessoas na igreja se faz de fraco não não é comigo ah não eu estou tranquilo na minha vida eu não sei fazer nada eu não sirvo para nada se como aquilo que nós fazemos é fruto da força do nosso braço se quando o Espírito Santo de Deus vem na nossa vida e nos capacita mesmo fazendo o que você nunca fez nós temos aqui nessa casa o exemplo da pastora Eliana que está fazendo ela nunca preparou um método de ensino quem deu para ela o método de ensino foi o Espírito Santo e esse método está andando está conhecendo as pessoas lá em São Paulo querem conhecer um diretor de escola quer conhecer o método porque o Espírito Santo é quem nos capacita não é ele não usa ele não está preocupado com a força do seu braço ele não está preocupado com a sua idade ele não está preocupado com o seu conhecimento ele te vem e te enche e Moisés foi fugindo fugindo o tempo todo se fazendo desentendido como nós nos fazemos desentendido hoje não é comigo não me fale nisso Deus me livre e daí o que isso resulta hoje nós somos 70 milhões no Brasil e nós não transformamos a nossa nação hoje nós somos mais de um bilhão de evangélicos no mundo e nós não transformamos o mundo hoje nós somos mais de 70 mil em Taubaté mais de 90 mil e nós não transformamos Taubaté sabe por quê? porque nos fazemos desentendido nós não entendemos nós somos um corpo nós não entendemos que nós não disputamos nós não entendemos que nós não brigamos nós não entendemos que nós não trabalhamos para a gente nós não temos um império pessoal nós não temos um reino pessoal nós servimos ao reino do Senhor e assim vai a gente vai perdendo as oportunidades olha o desafio nós temos gente participando da política nesse ano quantas pessoas torcem o nariz a pastora Zé Linda poderia falar não isso não é comigo eu sou mãe eu tenho dois filhos eu sou pastora eu cuido de jovens pega alguém outro para fazer nunca me envolvi nisso mas não disse um sim disse um sim e esse sim dela tem que ser acompanhado do nosso sim porque o Senhor porque o Senhor convocou esta casa para trazer um novo pensamento para a política nos convocou para produzir uma pureza na política para sair dessa mesmice para sair do ambiente de interesse pessoal de corrupção de tantas coisas para isso que nós fomos chamados por Deus para estar nesse lugar quando Deus chama Moisés Deus não chamou Moisés porque Moisés era bonito não era por nada disso Deus chamou Moisés porque Deus ouviu o clamor de um povo que estava sendo sacrificado era um povo que estava escravizado era um povo que estava quebrando pedra era um povo que a cada dia o faraó aumentava a carga de trabalho neles ele fala Moisés é você é você é você quem eu vou usar é a sua vida que eu vou usar para operar os milagres pega essa vara e transforma a vara vai diante do faraó ah mas se eles me reconhecerem não eu já matei todos os seus inimigos lá não resta ninguém lá ninguém conhece mais Moisés então foi na força do braço de Moisés não foi na força de um Deus vivo que ama o seu povo e que nos dá autoridade para servi-lo para servir para servir e no fim Moisés fala valeu a pena valeu a pena ele tirou o povo da escravidão ele tirou o povo do Egito ele caminhou com o povo por 40 anos ele levou o povo a uma terra prometida ele viu uma geração que saiu no Egito que não entendeu a visão e que foi morrendo no deserto e nesse mesmo deserto foi nascendo uma nova liderança como é bom nascendo no deserto como é bom nascer no deserto o duro é nascer em berço de ouro e depois ir para o deserto mas quando você nasce no deserto como nasceu Josué e Caleb como nasceram os outros príncipes também mas qual foi a diferença de Josué e Caleb para os outros dez foi porque eles tiveram a informação de Moisés e os outros tiveram a informação dos seus pais que no deserto só murmuraram só murmuravam só reclamavam Maná todo dia Maná não tem outra coisa nós queremos Godorniz quando que vai dar certo isso murmuração o tempo todo mas Josué e Caleb não Josué e Caleb receberam a informação da parte de Deus eles entenderam aquilo que Moisés Moisés mandou aqueles espias para certificar daquilo que Deus estava falando porque Moisés já sabia e Deus já havia falado para ele que eles iam para uma terra que manda leite e mel então ele falou vou mandar os doze eu quero ver quem vai entender a visão quem que entende a visão do sonho de Deus hoje quem que entende a visão tem um monte de gente que entende vai lá você vai lá você na educação veja se a educação é boa coisa vai lá você na política vê se é boa coisa vai lá você na ciência vê se é boa coisa vai lá você na comunicação social vê se é boa coisa vê se a gente pode produzir algo nesse olha eu estou querendo produzir algo de novo vai lá vai lá na religião vê se vocês conseguem fazer alguma coisa na religião daí a gente apresenta o aljava que cuida de mais de duzentos pastores das esposas dos filhos e qual é o nosso lucro com aljava a não ser servir o senhor mas está valendo a pena está valendo a pena está valendo a pena sim muito porque nós podemos ver uma igreja sendo restaurada renovada vale a pena esse projeto CRI tive essa oportunidade nesse evento está lá o Mark Mark Peer é o líder mundial do movimento movimento Day que começou em Nova York que transformou Nova York e ele na última fala dele eu estava com a camiseta em português ele nem viu isso mas ele falou quero fazer uma aliança aqui hoje quero fazer uma aliança com vocês que daqui a dez anos nós vamos comemorar dois mil anos de Cristo quem participa o gordinho rindo porque eu não ouvi de ninguém isso Deus falou comigo a respeito disso então Deus está falando em outros lugares eu não estou louco eu não estou louco o apóstolo Lara falou que em dez anos nós vamos estar apresentando os sete mil e seiscentos povos não alcançados ele gostou daquilo que nós estamos fazendo então valeu a pena vale a pena vale a pena rir de mim vale a pena debochar de mim vale a pena onde ele pensa que ele vai eu sei aonde eu vou e eu vou abrindo caminho para você cada encontro desse eu estou encontrando alguém eu estou falando de alguém eu estou apresentando a dificuldade de alguém eu estou falando do projeto de alguém eu estou falando capacidade de alguém porque vale a pena vale a pena te abençoar vale a pena abrir as portas e os caminhos para você passar vale a pena e vamos em frente Neemias Neemias é outro caso espetacular 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 Neemias é ele é considerado no mundo secular o prefeito de Jerusalém tem um livro com esse nome que eu estou falando o prefeito você já leu? espetacular o livro de Neemias um cara que administrou um cara que estava focado estava sossegado na sua vida estava servindo o rei estava com todo conforto comendo do bom e do melhor até que ele faz uma pergunta capítulo 1 versos 2 e 3 veio Hanani um dos meus irmãos com alguns de Judá e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio e acerca de Jerusalém e eles me disseram os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província encontram-se em grande aflição e o pobre os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo Neemias fez uma pergunta Neemias fez uma pergunta como estão meus irmãos vamos fazer essa pergunta hoje como está o nosso país como estão como estão as crianças nesse país faz essa pergunta faça para Deus essa pergunta Neemias fez essa pergunta o que está acontecendo cadê meu povo cadê aonde meus pais cresceram aonde nós tínhamos tudo o que que aconteceu estava em miséria estava em pobreza e nós precisamos entender e em 52 dias em 52 dias aquele homem restaurou os muros de Jerusalém em 52 dias aquele homem restaurou as famílias de Jerusalém em 52 dias aquele homem restaurou o sacerdócio de Jerusalém 52 dias sabe quantos anos está fazendo terra de adoradores sabe quantos anos está fazendo terra de adoradores 16 16 anos vai fazer dia 24 de maio 16 anos de terra de adoradores o que transformou o que mudou no que você ajudou quando você foi são perguntas são perguntas que nós temos que fazer Neemias fez uma pergunta e aquela pergunta foi o suficiente para acender um fogo dentro de Neemias Neemias chorou Neemias lamentou Neemias jejuou Neemias orou Neemias falou com Deus só que aconteceu algo diferente aquele muro já estava destruído há muitos anos Neemias fez algo diferente Neemias não ficou parado Neemias não ficou parado eu sei que você se movimenta eu sei que nós trabalhamos nós temos empresa nós fazemos muitas coisas mas qual pergunta que você faz para Deus que é capaz de acender o seu coração o que que precisa para acender o seu coração Neemias Neemias precisou de uma pergunta meu irmão como estão os muros como estão meus irmãos que estavam exilados foi o suficiente para acender dele não é assim Andréia o que precisou para você fazer Madalenas hein o que precisou para você fazer Madalenas uma pergunta senhor o que que eu faço dessas mulheres que não tem para onde ir que estão abandonadas que são vítimas de violência uma pergunta Neemias restaura aquele mudo se você pegar o final do livro dele lá o que ele fala valeu a pena valeu a pena valeu a pena diante da presença do rei valeu a pena ele diz lembra-te deles Deus meu pois contaminaram os sacerdotes como também a aliança sacerdotal e levítica assim os purifiquei de todos os estrangeiros e designei os deveres de sacerdotes dos levitos cada um na sua função Neemias restaurou o culto Neemias restaurou os sacerdotes Neemias rebeu com toda aliança espúria valeu a pena valeu a pena o que ele fez o que ele produziu ele teve luta ele teve luta ele teve oposição ele teve oposição ele teve traição ele teve traição ele teve descrédito ele teve descrédito ele falava assim aonde esse Neemias vai qualquer coisa vai derrubar esses muros onde é que nós vamos com a Rica Play não é? porque nós fomos chamados para quê? para produzir uma comunicação positiva para entrar nos lares para ser resposta quantos assinantes nós temos na Rica Play acho que 30 ou 40 tem a Rica Play então nós temos que fazer essa pergunta vale a pena se você perguntar para mim vale a pena porque eu trabalho por uma vida tudo que eu faço se alcançar um eu já estou vibrando o resto é lucro Neemias não parou não parou quanta gente parada ele fala eu tenho uma grande obra Neemias estão falando isso até profecia falsa fizeram contrataram os profetas Neemias falou eu não tenho tempo a perder eu não tenho tempo a perder com quantas coisas nós perdemos tempo em quantas brigas nós estamos envolvidos sem sentido em quantas brigas nós estamos envolvidos sem sentido quantos casamentos estão se desfazendo sem sentido quantos pais estão revoltados quantos filhos estão revoltados com seus pais sem sentido Neemias falou não eu não vou parar eu não vou parar pode falar pode apedrejar pode trair o que você fizer em 52 dias estava concluído hoje terra de adoradores mas assim todo mundo não lá é do sangue de Deus Deus falou para a gente muito claro não tomem para si isso aí é para servir e assim nós fazemos e vai se cumprir 16 anos não tinha as igrejas quando começou a terra de adoradores Taubaté não tinha a quantidade de igrejas que tem hoje igrejas relevantes a quantidade de boas igrejas em Taubaté hoje é impressionante começou aonde quem foi que fez atos proféticos pela cidade toda pegando os diabos pelo chifre e jogando fora cercando lá a chácara do visconto com fita zebrada cercamos a chácara toda repreendendo os capetas tudo quebramos os altares familiares na cidade valeu a pena valeu a pena valeu a pena esses 16 anos valeu você começa tudo de novo eu começo tudo de novo eu sou um jovenzinho ainda e eu tenho uma equipe que é fabulosa os filhos os filhos tem o mesmo pensamento valeu a pena Esther valeu a pena Esther mostrou que valeu a pena o rei fez um chamado e uma judia órfão de pai e mãe que estava no país que não tinha nacionalidade deles uma improvável Esther era improvável mas ela ouviu a voz do primo Mordecai vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá você é bonito vai lá e as vezes a gente escuta isso das pessoas as pessoas mentem pra gente vai ser bonito mas não é verdade não é nada é só pra colocar a gente na fria não ser inteligente vai você você vai mas é mentira mas aí Deus pega essa mentira e transforma em verdade o nosso coração ele capacita você e você vai e vence os obstáculos as barreiras você não precisa dos elogios dos outros você não precisa de elogios de ninguém você precisa ouvir a voz de Deus o que ele falar pra você é verdade e lá foi e lá foi Esther e o rei mandou distribuir o edital nas 127 províncias dele que ia da Índia até a Etiópia eu imagino a quantidade de mulher que já pensou ser mulher do rei 120 províncias aquilo era maior que Miss Universo que acabou por sinal né ficou fora de moda passou um ano de cuidado e treinamento e nesse cenário havia um homem chamado Ramã olha porque Deus chamou Esther havia um homem chamado Ramã que odiava os judeus que tramava contra os judeus um amigo do rei que trabalhava junto do rei e falava rei esse povo o senhor tem que exterminar o senhor tem que acabar com esse povo o senhor tem que fazer um holocausto e por que Ramã fazia isso porque Mordecai esse homem queria que todo mundo quando ele passasse militares oficiais se dobravam diante dele e Mordecai não se dobrava qual foi a saída dele eu não vou tirar a vida só deste homem eu vou exterminar todo o seu povo então Ramã estava trabalhando aqui de um lado e Deus estava trabalhando de outro quando você vê essas lutas que a gente está envolvido enquanto você está de um lado Deus está trabalhando de outro a seu favor Deus não te abandona nas lutas Deus não te deixa sem resposta daí Esther escolhida entre tanto aquelas mulheres Esther foi a escolhida para ser a rainha e nesse inteirinho Mordecai ouve na porta do palácio dois oficiais tramando contra a morte do rei e ele falou eu não vou deixar isso ele fez chegar até o rei e o rei acabou com a rebelião mas não fez nada para Mordecai e eu imagino Mordecai também fez o meu papel uma noite o rei perdeu o sono daí começa a virada da história o rei perdeu o sono falou o que eu fiz para esse homem o que eu abençoei esse homem como que eu agradeci não rei o senhor não fez nada para ele e o rei como era muito poderoso ele não precisava abençoar ninguém ele era ele mesmo tem alguém que vai saber fazer isso chamou Ramã Ramã vem aqui olha o que que Deus faz para um homem que ele quer honrar o vaidoso já sei ele está falando disso porque ele quer me honrar então olha eu colocaria ele no cavalo do rei punha nele a capa do rei fantasiava ele de rei e alguém ia puxando ele pela cidade e aonde ele fosse passando todo mundo se dobraria diante dele ele falou é isso que eu vou fazer eu vou fazer isso para o amor de Caim a vaidade o orgulho a presunção eu digo sempre a presunção é o caminho do erro a presunção é o caminho do erro ele estava se achando no fim não era com ele e Deus manda e daí Esther faz um banquete convida Ramã e na frente do rei ela desmascada aquele homem e Deus faz um novo decreto proibindo de matar os judeus naquele dia naquele decreto naquele trabalho de Esther todo o seu povo foi livre foi liberto no décimo segundo mês que é o mês de Adar no dia 13 do mês em que a palavra do rei e seu Edito deveriam ser executados no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles aconteceu o contrário pois foram os judeus que se assenhoraram dos que o odiavam e daí mandaram fazer uma festa que é a festa do purim tem até uma música que eles guardassem como Deus teve os judeus tiveram descanso fizeram celebração trocaram as suas roupas mudou de tristeza e alegria de luto em dia de festa escreveu que fizessem dias de banquete de alegria e mandaram um presente uns aos outros e dádiva aos pobres assim os judeus continuarem concordar a celebração que já haviam começado diga comigo valeu a pena tudo que Esther passou valeu a pena o que Mordecai fez valeu a pena não ser reconhecido valeu a pena mas qual é o fim da história capítulo 10 o rei Açoeira impôs tributo aos moradores do seu reino tanto aos do continente como das ilhas do mar quanto ao restante dos atos do seu poder e do seu valor a declaração de grandeza a Mordecai a quem o rei engrandeceu não estando escrito nos livros das crônicas dos reis da média e da pérsia o judeu Mordecai foi o segundo homem depois do rei Açoeiro grande entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos porque trabalhou pelo bem-estar do seu povo procurou a prosperidade de todos os judeus essa é a recompensa de Deus valeu a pena Esther passar pelo que passou eu estou dizendo para você hoje vale a pena passar pelo que você está passando se você ouvir a voz de Deus e entender aquilo que ele quer construir na sua vida o problema é que nós não sabemos o que Deus quer construir na nossa vida o problema é que nós temos uma vida virada todinha para nós nós queremos nós ser glorificados nós queremos nós prosperarmos nós queremos tudo para a gente nós queremos tudo de Deus para nós e Deus quer ao contrário ele habita em nós deposita a riqueza em nós para a favor dos outros e o principal de todos que fez valer a pena Cristo Jesus Cristo Jesus deixou a sua glória deixou tudo deixou a sua vida e veio se fez homem e tomou sobre si todas as nossas dores e sofrimentos e ele enfrentou todas as coisas toda humilhação foi esbofeteado foi cuspado foi debochado fizeram tudo mas estava sobre ele as nossas males as nossas dores ele veio para nos salvar ele veio para nos tornar filhos de Deus e ele vai na sua caminhada ele derramou sobre nós e nos equipou com todo poder com toda autoridade com todo amor hoje nós somos filhos de Deus pela obra realizada na cruz do calvado ele falou pai eu tenho um entrego valeu a pena todo o sacrifício que eu fiz na cruz valeu pela sua vida 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 pela minha vida valeu 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 a pena a obra da cruz valeu a pena a obra da cruz mas nós temos que validar essa obra na nossa vida eu tenho que dizer para o senhor valeu a pena o que o senhor fez por mim valeu a pena o senhor mudou a minha vida o senhor me deu uma nova natureza valeu a pena e hoje vale a pena nós que temos a mesma natureza fazer como ele fez e validar e entender aquilo que ele tem para cada um de nós valeu a pena eu quero ouvir você dizer valeu a pena o senhor tem me alcançado valeu a pena o senhor tem me curado eu quero levar esse compromisso por todos os dias da minha vida valeu a pena a porta que o senhor me abriu valeu a pena a faculdade que o senhor me deu valeu a pena valeu a pena a casa que eu frequento valeu a pena valeu a pena chega de murmuração chega chega de uma vida egoísta chega de ficar fechado em si mesmo chega chega de olhar para o mundo e falar não é comigo não tem nada a ver comigo e as coisas estão piorando cada dia mais para os nossos filhos para uma geração chega você precisa dizer um basta precisa dizer um basta e falar valeu a pena o que o meu senhor fez por mim vamos ficar em pé a sua história a sua história vai valer escrever um livro sobre ela amém vai valer a pena escrever um livro sobre a sua vida vai valer a pena escrever sobre a sua trajetória vai valer a pena cada palavra profética esses dias o senhor liberou nessa casa uma palavra profética sobre a vida do doutor Felipe que Deus trouxe para cá que vai ser um secretário da saúde do estado de São Paulo que vai ser um ministro da saúde nesse país olha para ele e vê se ele tem jeito para ser tudo isso ele tem jeito para tudo isso sabe por que ele manifesta a Cristo onde ele está você pode ir no local de trabalho dele e ver como ele trata cada doente cada paciente que vai com ele como ele trata cada colega de trabalho ver se ele está puxando o tapete se ele está fofocando porque ele está validando na vida dele vale a pena vocês podem dizer comigo vale a pena você pode dizer isso alto vale a pena você pode dizer para o sermão vale a pena diga para o sermão diga para três quatro cinco vale a pena vale a pena sai do seu lugar sai do seu lugar sai da sua mesmice sai do seu egoísmo sai 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 em nome de Jesus o que te impede sai do seu lugar e até o irmão o que te impede mas a vida inteira a gente fica esperando que as pessoas saiam do seu lugar e venham até nós nós nunca queremos sair do nosso lugar nós nunca queremos sair da nossa posição vocês querem me dar um abraço vocês venham não eu tenho que sair do meu lugar eu tenho que ir de encontro às pessoas eu tenho que ir de encontro aos doentes eu tenho que ir de encontro aos injustiçados eu tenho que ir de encontro esse é o lugar da igreja esse é o lugar onde a igreja tem que ir não ficar parado e só achando o que que vem para mim o que que vem para mim levante a sua mão fala Espírito Santo diga comigo Espírito Santo me enche do seu amor levante a sua mão e diga Espírito Santo me encha do seu amor me encha do seu poder desperta em mim o meu potencial desperta em mim aquilo que o Senhor tem reservado para minha vida me tira me tira por teu amor não me deixe mais parado não me deixe mais parado me coloque em movimento já valeu a pena eu sei que já valeu já valeu a pena sabe o que é a terra de adoradores sabe o que é terra de adoradores uma cidade em movimento terra de adoradores uma cidade em movimento que você vem num ano no outro ano quando você vem está completamente mudada e transformada quando você vai para o outro ano está completamente mudada e transformada vai olhar as pessoas no político são as outras vai olhar as indústrias são outras indústrias são outras pessoas porque nós somos uma cidade em movimento nosso Deus é Deus de movimento ele criou uma terra ele criou uma terra que não para não para a terra não para de girar nem por um segundo a terra não para você não pode parar sai desse lugar sai dessa posição nós não entendemos até hoje que satanás tem nos atacado é na nossa mente quantas pessoas doentes da cabeça doentes da mente doentes das suas emoções porque ainda não entendeu porque ainda o futuro me atrapalha eu tenho medo do futuro não eu tenho alegria pelo futuro eu sou apaixonado pelo futuro nós somos apaixonados por deixar um legado para deixar um legado como John Wesley deixou no Japão nunca ninguém mais fez daquilo que John Wesley fez no Japão o legado eu quero ouvir dizer sobre a vida de vocês eu quero ouvir dizer eu quero ouvir dizer olha estava até tem lá um dentista se eu não me engano o nome dele é Dr. Felipe que espetáculo que ele faz que espetáculo não, nós temos olha, eu fui em Taubaté eu vi uma política lá que impressionante que é eu fui nessa cidade tem lá uma profeta que é psicóloga que coisa tremenda eu fui naquela cidade que tem uma igreja que eles dizem que eles são o sonho de Deus mas sabe que eu acabei vendo que eles são mesmo o sonho de Deus é isso o que Deus tem reservado é isso o que Deus tem reservado para nós em nome de Jesus desperta desperta rompe hoje com egoísmo rompe hoje com a vaidade rompe hoje com a vontade de parar quantas pessoas querendo parar querendo deixar de ser crente aonde estiver um dos nossos diga comigo aonde estiver um dos nossos diga para o Senhor aonde estiver um dos nossos vai haver transformação vai haver transformação vai haver santificação vai haver arrependimento e vai haver prosperidade em nome de Jesus aonde estiver um de nós diga para o Senhor um de nós aonde estiver um de nós aleluia fecha seus olhos vai nós queremos para a tua visitação sobre cada pessoa aqui sobre cada pessoa sonhos muitos sonhos pai pessoas que não tem sonho pai quero que essa noite o Senhor fale com eles eu peço pai nós clamamos a ti eu posso ver a tua luz sobre as pessoas pai eu posso ver a tua luz sobre as pessoas e as pessoas possam ter sonhos que as pessoas pai possam ter paixão que é pela vida que o Senhor nos deu pela vida de Cristo que habita em nós paixão pai derrama Espírito Santo derrama derrama essa paixão vale a pena Senhor vale a pena pai o teu amor vale muito mais do que qualquer ofensa o teu amor vale muito mais do que qualquer descrédito pai se nós fizermos na balança o quanto fomos ofendidos pelo quanto nós fomos abençoados os ofendidos estão aqui embaixo e os abençoados estão aqui em cima porque o Senhor nos enche todos os dias da sua benção o Senhor nos dá casamento na tua presença o Senhor nos dá filhos temente ao Senhor pai vale a pena vale a pena pai amado obrigado Senhor obrigado por essa noite obrigado Senhor por o Senhor ter nos inspirado e nós queremos pai ao longo dos dias e que essa casa é um exército que ninguém nessa casa luta sozinho que ninguém nessa casa passa pelas suas dificuldades sozinhos porque nós somos uma parte do teu corpo nós somos uma parte do teu corpo pai produz restaura a fé daqueles que estão cansados restaura restaura pai os compromissos daqueles que quebraram os compromissos com o Senhor daqueles que quebraram a aliança com o Senhor por tantos motivos restaura pai nessa noite pai que cada um possa se levantar diante do Senhor falar Senhor restaura porque eu sei que vai valer a pena andar na tua presença como teu filho obrigado Senhor nós te agradecemos em nome de Jesus amém pode cantar mais uma vez amém amém amém